Bom, estamos aqui com a doutora Lisiane, psiquiatra, professora aqui da nossa pós-graduação e está com a gente nesse final de semana aqui falando um pouquinho sobre o uso de substâncias psicoativas, né? Então, para começar, professora, eu queria que você falasse um pouco para a gente a sua visão mais geral, mais global mesmo, de como está hoje a população com relação ao uso de substâncias psicoativas e a relação diretamente da classe médica, do cuidado da classe médica com relação às pessoas que utilizam esse tipo de substâncias, né? Então, boa tarde, né? Então, assim, o uso de substâncias, ele vem crescendo muito, né? Assim, a prevalência, várias drogas novas que vêm surgindo no mercado, né? E a combinação delas, né? Que pode levar esse paciente a ter alguma doença psiquiátrica ou então a potencializar alguma coisa que esse paciente já tem anteriormente, por exemplo, em quadro de depressão, em quadro de ansiedade, por exemplo, o transtorno de pânico, né? E aí é que entra a necessidade desse conhecimento para todos os médicos, né? De todas as áreas, até para o conhecimento mesmo de base para esse médico, por exemplo, que está lá no pronto-socorro, em uma urgência, ele saber conduzir esse paciente que chega lá intoxicado, que fez uso de cocaína ou então um paciente que fez uso de álcool e está lá com um período de abstinência, com tremor importante, com várias queixas. Então, ele tem que ter esse conhecimento para conduzir tanto ali no quadro de emergência ou mesmo numa consulta de pronto-socorro, no caso do PSF, né? No caso ali da unidade básica de saúde, que chega aquele paciente com várias outras doenças, um paciente hipertensivo, um paciente diabético, mas que também faz uso de substância, né? Então, é um conhecimento geral, porque o uso de substância está associado também com outros quadros comuns, né? Do nosso dia e da urgência. Então, o médico, ao estar tendo contato com isso, ele vai saber conduzir, ele vai saber encaminhar, então ele vai ter uma melhor qualidade de vida para aquele paciente, né? O que é o que a gente chama do prognóstico, né? A longo prazo. E ter um sucesso também nos outros tratamentos das outras áreas. Excelente. A gente está aqui com esse módulo, isso vai ser no final de semana, né? Eu lhe pergunto, qual a sua expectativa para que o... Como é que os alunos devem sair aqui ao final desse módulo, né? Se eu conseguisse citar algum tipo de exemplo, a gente está trabalhando isso aqui no módulo e a minha expectativa é que a partir de segunda-feira, ao finalizar esse conteúdo, eles consigam lidar com uma situação X específica, por exemplo, que possa sugerir na demanda desde o dia a dia. Agora a gente traz um pouco mais especificamente aqui para a classe médica. Aqui a gente trabalha no quadro da urgência, né? Aquele paciente que chegou com uso de substância, como conduzir aquele paciente na urgência. Também nas UBSs, né? Aquele médico geral que chegou ali e está conduzindo ali um quadro de hipertensão, diabetes e associado à insônia e associado a termos de substância. E a gente trabalha também mais específico, a longo prazo mesmo, com o objetivo de tratar, um tratamento específico para cada substância. Então o nosso objetivo aqui é dar essa ênfase geral, né? Aqui também para os médicos plantonistas, para os médicos também da unidade básica de saúde, mas também um conhecimento mais consolidado, um conhecimento mais específico, para que esse médico também consiga conduzir, né? Por exemplo, ele chega lá no atendimento dele, o paciente faz uso de cocaína, dependendo de cocaína. Então o que aquele médico consiga descobrir? Ele tem quadro de dependência de cocaína associada, por exemplo, a um quadro de depressão? Como que eu vou diagnosticar? Como que eu vou tratar? Como que eu vou conduzir esse paciente? Então o nosso objetivo aqui, ele vai do lado geral, mas também a gente visa o lado específico, né? Para dar uma condução e melhorar essa qualidade de vida, tratar mesmo esse paciente. Então isso acaba, pela sua fala, a gente acaba vendo que isso é o que pode acontecer com qualquer médico, em qualquer situação, né? E algo que a gente sempre fala aqui na pós-graduação, que o nosso principal objetivo aqui é entregar ferramentas de conhecimento para que o médico que esteja em diversos lugares do seu trabalho, que chegue a algum quadro que tenha um envolvimento ali da paz e saúde mental, né? No contexto geral, ele tem realmente esse conhecimento para lidar com isso, né? Você já deu alguns outros módulos aqui com a gente, né? Trabalhando a respeito disso. Para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho realmente desse arremate, como é que você tem visto a evolução do conhecimento dos alunos aqui dentro, quando ele chega ali para o início do módulo e quando ele sai, né? O que é que muda ali no mindset deles com relação ao cuidado da saúde mental, né? É porque o nosso objetivo é o quê? É uma consolidação crescente. O nosso objetivo é a evolução do aluno. Então, cada módulo, a gente vai percebendo um amadurecimento. E nós vamos juntando com esse litro. Então, por exemplo, hoje foi um módulo por uso de substâncias, ok. Mas aqui nesse módulo, a gente trouxe questões como transtorno de ansiedade, associado ao uso de substâncias. Então, os módulos, eles vão ser cumulativos, eles vão ser aditivos e vai trabalhar essa maturidade do aluno para conduzir. Porque aqui nós temos o quê? Um ser global. O paciente, ele é global. Então, às vezes, esse paciente que vai chegar para você com uso de substâncias, por exemplo, uso da nicotina, do cigarro, ele não tem só a nicotina com transtorno associado, com doença associada. Ele também pode ser um paciente com transtorno bipolar, um paciente com alteração de personalidade. Então, o nosso objetivo aqui na POS é consolidar, é poder agregar esses conhecimentos. Para quando esse aluno sair daqui, esse médico sair daqui, ele consiga conduzir esse paciente com um total, né? e dar uma qualidade de vida para esse paciente, conseguir tratar ele de forma eficaz, não segregada, mas globalizada.